Vamos voltar lá para quando a gente começou a namorar. Ele tinha uma moto 125, vermelha. Ainda tem essa moto, não? Aí um dia, eu sempre gostei de me presentear, sempre. A gente tem um vizinho, até hoje ele ainda mora lá também, o Zé Aldir. O Zé Aldir vendia consórcio de moto. Aí era o dia do meu aniversário, eu disse, Zé, vem aqui, eu quero fazer um consórcio. Mas tu vem em tal hora, tá? O Cláudio não pode saber que eu vou fazer esse consórcio. Ele só vai saber, eu só vou contar depois. Porque ele sempre foi muito preocupado com contas. E eu não queria fazer de uma moto pequena. Eu fui fazer um consórcio de uma moto maior, que era uma XL, não sei das quantas, que eu não me lembro mais. Então era uma das prestações mais caras. Aí eu disse, Zé, eu quero fazer um consórcio, mas eu não vou dizer ao Cláudio agora. Faz pra mim? Eu fiz esse consórcio. No dia que eu paguei a última prestação, aí eu sentei lá, acabamos lá no trabalho. Tinha uma calçadinha, a gente morava lá no restaurante ainda, né? Porque quando nós começamos, a casa também era lá. Aí eu disse, eu tenho um negócio pra te contar. Isso eu fiz de 24 meses, que eu queria... E ele nem sabia. Não, eu não deixei ele saber. Porque ele ia se preocupar. Eu tenho um negócio pra te contar. Aí ele, o quê? Pelo amor de Deus. Aí eu disse, eu fiz um consórcio de uma moto. Aí ele, quanto? Eu disse, eu paguei a última prestação hoje. Aí esse consórcio dessa moto, eu já fiz pensando da gente juntar um dinheiro e comprar um carrinho. Aí nós compramos uma pampa, uma pampa verde, não sei se era 87, 97, mas bem, bem apolumada, que nem diz o outro. Bem direitinha mesmo, de jeito que o interior quis ela. Aí compramos essa pampa. Aí, dessa pampa, começamos a... Aí ele relaxou, né? Porque eu já tinha acabado mesmo de pagar. Aí compramos a pampa, passamos uma época com a pampa e... Eu tinha necessidade de um carro porque eu continuava vendendo roupas. Aí comecei a fazer outro consórcio. Eu comprei um Fiat, quatro portas, mas eu queria economizar. O que que eu fiz? Olha a cabeça. Comprei um Fiat, sem ar, pra economizar. Aí desse Fiat, quando foi com um ano e sete meses, aí eu já queria um carro com ar. Aí comprei um Palio. E por aí foi. Mas sempre... Eu tô curioso pra saber como é que tu escondeu o pagamento desse consórcio do Claudio. Por quê? Tu dizia que pegava o dinheiro pra fazer alguma coisa? Não, mas eu juntava o dinheiro. Pra pagar a prestação? Pra pagar a prestação. E eu tinha as coisas que eu vendia também. Ah, das vendas. Também. Então eu nunca separei. Não teve esse negócio. Isso é meu, isso é seu. Eu fazia porque era pra gente. É porque eu tô lembrando agora que tu tinha a parte sacoleira ainda, né? Então tu pegava o lucro dali e ia juntando também. Não, ali eu via como investimento. E foi. Né? Ele não podia saber pra não se preocupar com o valor de uma prestação. Sim, sim. Aí quando eu fui comprar esse Fiat, pensando, eu ia comprar um carro mais velho, né? Aí a minha mãe disse, compre um carro novo. Compre um carro novo, ela já tava com as condições melhores, né? E eu vou lhe ajudar. Eu disse, não, mas eu quero comprar. Pois compre, se você não puder pagar a prestação que vai ficar, no mês que você não puder, eu lhe ajudo. Aí isso dava coragem, né? Mas graças a Deus nem precisou.